ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Criminosos invadem clínica e fazem 15 pessoas reféns. Um casal é suspeito de ter cometido crime. Na Zona Norte, o casal é assassinado na frente dos filhos. Mais de 390 quilos de pescado são apreendidos na feira da Panair. Quase 4 toneladas de drogas são incineradas aqui na capital. FGTS, mutirão da Caixa Econômica, tira dúvidas sobre saque das contas inativas que começa em março. Tem também o carnaval com a produção de abadás, que gera uma renda extra nesta época do ano. E ainda, bandas movimentam o centro de Manaus na tarde de sábado. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, boa tarde pra você. 15 pessoas foram feitas reféns durante um assalto em uma clínica de fisioterapia no centro de Manaus. Foi na noite desta sexta-feira. Um casal é suspeito de ter cometido o crime. Os funcionários não vieram trabalhar hoje. E os moradores da área estavam assustados com tudo o que aconteceu. Assim que eu vim falar, foi um casal que entrou aí como cliente, chegou lá, rendeu todo mundo, disse que botou todo mundo lá trancado e roubaram. Não sei até se roubaram. Segundo a polícia militar, foi um casal que invadiu esta clínica de fisioterapia e manteve 15 pessoas, entre elas clientes e funcionários reféns. As vítimas foram trancadas em uma das salas. Os criminosos fugiram, levando dinheiro, joias e outros objetos pessoais dos clientes. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, mas vai ser investigado pelo 24º DIP. Até o fim da tarde deste sábado, o casal suspeito do assalto não tinha sido identificado. Durante a semana, a polícia deve analisar as imagens das câmeras de segurança da clínica e das residências próximas para tentar identificar os assaltantes. E também nesta sexta, um casal foi assassinado na frente dos filhos na zona norte da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O casal foi assassinado na noite de ontem. E segundo as testemunhas, os filhos das vítimas, uma criança de 8 e outra de 2 anos, presenciaram todo o crime. Ainda segundo as testemunhas, o casal estava dormindo juntos com os filhos, quando dois homens encapuzados invadiram a residência. As pessoas que moram próximo ouviram gritos e os tiros. Segundo a polícia, a maioria dos disparos foram contra o rosto das vítimas. O casal poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas, porque a polícia ainda encontrou entorpecentes na casa em que eles foram mortos. Depois do crime, os dois homens fugiram do local e os vizinhos foram até a residência resgatar as crianças que estavam muito assustadas. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Quase 400 quilos de pacu foram apreendidos na madrugada de hoje, na feira da Panair. Foi durante uma fiscalização do batalhão ambiental. O pescado estava em uma embarcação e o proprietário Rodrigo Cardoso Ferreira não tinha a documentação de origem do produto. Ele foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia e vai responder por crime ambiental. Foi realizado hoje na Vila Olímpica o Campeonato Amazonense Wesley Senior. Foi para escolher os atletas que vão representar o estado no brasileiro da modalidade. A competição reuniu os atletas mais experientes. O vencedor é quem mobiliza o adversário com as costas para o solo ou pontua mais em 3 minutos. O amazonense David disputou com o Eliabe do Ceará. O atleta Baré levou a melhor. Ano passado foi campeão brasileiro e vai em busca do bicampeonato. Todo ano é um desafio novo. Todo ano tem caras novas e a gente sempre tem que estar treinando mais e mais e mais para poder chegar lá e se manter no topo. Já o atual campeão cearense quer voos maiores em 2017. Eu valio como uma experiência única. Quero chegar lá e fazer bonito. Representar bem o Ceará e se Deus quiser trazer um título. Na categoria feminina, uma das lutas foi entre Diane e Sabrina, duas amazonenses. Aqui muita concentração e força. O nervosismo ficou para a torcida mesmo. Ela é muito esforçada, muito dedicada. A garra e a força de vontade. E isso é uma coisa que ninguém tira dela. As duas foram bem. Só que a Diane venceu por pontos. Mesmo assim, a Sabrina se contentou com a experiência de ter lutado com atletas de alto nível. Eu buscava a vitória, mas não deu. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar treinando, claro, para o amazonense júnior, que é o meu foco principal agora. Pelo menos 80 atletas participaram do campeonato amazonense Wesley Senior, neste sábado, na Vila Olímpica. Daqui vão sair 12 classificados para o brasileiro da modalidade em março, no Rio de Janeiro. Se tudo der certo, tudo sair como nossos planos, nós vamos ser bicampeão brasileiro e vamos conseguir classificar o maior número de atletas para a seleção brasileira. Em instantes, mutirão de atendimento da Caixa Econômica tira dúvidas sobre o saque do FGTS. E ainda, quase 4 toneladas de drogas são incineradas aqui na capital. Os detalhes, já já. E ainda, quase 4 toneladas de drogas são incineradas aqui na capital.